Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês uma receita deliciosa de bolo simples com banana. Fica super fofinho, muito fácil de fazer. Eu espero muito que vocês gostem dessa receita e não esquece de deixar o like no vídeo. Para a nossa massa, eu vou começar colocando em uma tigela, 3 ovos, 3 colheres rasas de margarina, 1 xícara de açúcar. Agora eu vou bater esses 3 ingredientes bem batido com o fuê, até ficar uma massa homogênea. Em seguida, eu vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo. A xícara que eu tô usando nessa receita é de 240 ml. E vou colocando também o leite aos poucos. O leite é 200 ml de leite. Eu gosto de ir colocando o leite aos poucos, porque eu acho que fica mais fácil pra mexer. A massa desse bolo é uma massa que fica um pouco mais firminha. Ela não é aquela massa que fica bem líquida. Gente, é uma delícia essa massa. Depois que a minha massa estiver bem lisinha, eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó e mexer delicadamente. Com a minha massa pronta, agora eu vou transferir ela pra uma forma untada e enfarinhada. E vou espalhar muito bem essa massa. Se você gosta do seu bolo assim branquinho, só o bolo simples mesmo, sem nenhuma cobertura, ele fica uma delícia. Mas nesse vídeo, eu vou colocar banana por cima. Essas bananas estão bem madurinhas. Eu vou cortar elas em tiras e colocar tudo por cima do meu bolo. Por isso que essa massa é uma massa um pouco mais firme. Assim a nossa banana não desce ali pro fundo da forma. E pra finalizar, eu vou colocar canela em pó por cima. Se você gosta de farofas, você pode fazer uma farofa deliciosa e colocar por cima que fica perfeito. Agora é só você levar o seu bolo pra assar em forno pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 35 minutos. E depois de assado o nosso bolo, gente, olha que lindo que ele fica. Fica super fofinho. Essa massa é uma delícia. Você pode estar fazendo ela com vários outros tipos de cobertura. Ou ela simples mesmo, sem nada. Fica perfeita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. E até a próxima! E até a próxima! Tchau, tchau.